A ministra da Justiça, Joana Rosa, apresentou hoje na cadeia central da Praia o Sistema de Informatização e Gestão Prisional. Trata-se de uma intervenção enquadrada na modernização do setor da justiça que visa dar um upgrade à gestão prisional no país, utilizando dados relativos aos reclusos, mas também aos tribunais, registros e notariado. O Sistema de Informatização e Gestão Prisional já está finalizado e aguarda a vistoria da Comissão Nacional de Proteção de Dados para entrar formalmente em vigor em todos os estabelecimentos prisionais do país. Informação avançada esta manhã pela ministra da Justiça, Joana Rosa, que esteve na cadeia central da Praia, onde apresentou este sistema inovador que compila dados de todos os reclusos, desde a entrada, permanência até a saída e a consequente reinserção na sociedade. O sistema permite e facilita igualmente todo o trabalho dos tribunais. Trata-se de um sistema enquadrado dentro daquilo que é a modernização do setor da justiça e que visa uma gestão prisional muito inteligente, porque vai poder receber dados e ter várias valências. Eu dei vários exemplos, desde a gestão da entrada dos reclusos, a permanência e a saída. A entrada com o acompanhamento psicológico, o trabalho que tem que ser feito dentro da cadeia, depois a parte que tem a ver com o acompanhamento dos tribunais, a decisão do tribunal, por exemplo, para a liberdade condicional. A juíza de execução de penas vai poder ter esses dados em tempo, tomar uma decisão. Os técnicos sociais vão poder fazer o acompanhamento dos reclusos de entrada à saída e ter o registro de atendimento no sistema. Ao nível dos registros, facilita todo o processo de emissão do registro criminal e facilita também a política de inserção social. Para o registro de notariado, identificação, a parte que tem a ver com o registro criminal. Vamos poder controlar a parte que tem a ver com a reincidência criminal. Porque, através do sistema, vamos saber qual é a taxa ou a margem de reincidência, quem são essas pessoas. Mas nós estamos a trabalhar o programa Recuperação Mais, que é virado para os reclusos condenados entre 16 e 21 anos. O Sistema de Informatização e Gestão Prisional, um trabalho desenvolvido por técnicos do Ministério da Justiça, que aguarda agora o crivo da Comissão Nacional da Proteção de Dados. O que precisamos primeiro é submeter o sistema ao crivo da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Após isso, estaremos em condições de pôr o sistema a funcionar em todo o país. E quanto aos valores? Não, o sistema é um sistema que não vai nos custar muito dinheiro. Até porque o custo-benefício nesta matéria é grande, porque nós desenvolvemos este projeto com técnicos do Ministério da Justiça. Joana Rosa segura que o Ministério da Justiça já está a trabalhar na melhoria das condições físicas das cadeias do país, com intervenções ao nível das celas, pois o que se quer é humanizar todo o sistema penitenciário em Cabo Verde.